Psicopatia é o tema do nosso bate-papo de hoje com Miriam Gorender, médica-psiquiatra e doutora em psiquiatria, psicanálise e saúde mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Miriam, muito obrigado pela presença, prazer em te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Muito prazer em estar aqui. Miriam, como que você se interessou pela mente humana? O que te levou pra psiquiatria? Ah, eu queria me entender. Eu queria me entender e entender melhor as outras pessoas. E, na verdade, eu entrei pra medicina pra fazer psiquiatria. Era um tempo que a gente dizia que o psiquiatra nascia psiquiatra. Então, de fato, eu entrei pra medicina, mas era pra fazer psiquiatria. Que é uma coisa relativamente rara hoje. Hoje, a escolha de especialidade tende a ser mais tarde no curso. Então, você sempre soube o que você queria, então? Eu sempre soube o que eu queria, sempre amei o que eu faço. E entender sobre a mente ajuda no dia a dia, na vida? Ajuda e não ajuda, né? Porque, assim, eu entendo a mente doente. Então, eu sei quando uma pessoa está precisando ajuda, em geral. Mas não vai me ajudar nos problemas da minha própria vida, por exemplo. Eu não vou sair psiquiatrizando tudo que me acontece ou todo mundo em volta de mim. Não é pra isso que eu estudei. Mas, pelo menos, o tema que a gente vai conversar aqui hoje, a psicopatia, você já tem mais facilidade de identificar alguém que tem esse transtorno. E isso faz muita diferença no nosso dia a dia, quando a gente consegue identificar esse tipo de pessoa, né? Faz, faz. Aí faz realmente a diferença. Embora tenha psicopata que engane qualquer um. Até um psiquiatra? Uhum. E como? Pode não enganar pra sempre, mas engana. Mas me diz um exemplo, então, disso, pra gente entender melhor. A pessoa, o psicopata, ele costuma ser extremamente manipulador e ele fala o que ele percebe que a pessoa quer ouvir. Ele não tem aqueles sentimentos nele próprio e ele não está se importando com a outra pessoa, mas ele fala o que o outro quer ouvir para conseguir o que ele quer. E aí consegue enganar até um psiquiatra? Consegue. Agora, como identificar, então, um psiquiatra, Miriam? Ou um psiquiatra, não? Um psicopata? Como identificar um psiquiatra é fácil. Entrando no Conselho Federal de Medicina, na página, busca médico. Aí é fácil. E eu, psicopata? Bom, a gente chama hoje de personalidade antissocial. E as principais características da personalidade antissocial são o desprezo e indiferença pelos sentimentos do outro, a falta de culpa, de remorso, a pessoa não aprende com a experiência, inclusive não aprende com a punição. E a pessoa, em geral, tem uma ideia de si próprio bastante inflada, vamos dizer assim. Uma ideia da própria importância, inflada. Costumam ser pessoas impulsivas. E aí a gente tem uma série de características que as pessoas podem ter ou não. Na verdade, a gente, para fazer um diagnóstico mais preciso, costuma-se usar uma escala que foi criada por um psicólogo canadense chamado Robert Hare, H-A-R-E, e que é usada no mundo inteiro. Vem tendo, ao longo do tempo, algumas pequenas modificações, mas é a mesma escala que tem 40 pontos. Como que é isso? É uma entrevista semi-estruturada e o entrevistador vai anotando aqueles pontos que foram observados naquela entrevista. Então, superficialidade, vamos dizer, falta de remorso, enfim, a gente tem 40 traços. Ah, mas tem alguns desses traços, é psicopata? Não. Em princípio, a pessoa tem que atingir um ponto, é um ponto arbitrário, mas é aceito. Se a pessoa tiver, pelo menos, uma pontuação de 24, ela é considerada psicopata. Ou seja, você deu um panorama para a gente como se chega ao diagnóstico. Agora eu te pergunto, no dia a dia, pessoas que a gente convive, como que a gente pode, tipo assim, dar uma alerta vermelha, tipo assim, essa pessoa pode ser um psicopata, essa pessoa pode ter traços de psicopatia. Então... Queria que você dissesse para a gente o que a gente presta atenção que pode acender esse sinal vermelho, assim, a relação do dia a dia, até com a própria família, né? Enfim, com... São pessoas que estão continuamente causando problemas para os outros pelo próprio interesse. Aquela pessoa que só pensa nela, que... só pensa em si... O outro é um meio de conseguir o que ele quer. Qualquer outro, e é isso, e nada mais que isso. E a gente começa a perceber que o que aquela pessoa quer é só para si, que o outro não importa. A pessoa pode simular emoções, mas você percebe que não existe um afeto real se você prestar atenção. E a pessoa mente com extrema facilidade, mas mente com muita facilidade. E se for pega na mentira, não tem nenhuma vergonha, não sente remorso, não tem constrangimento, cria outra mentira. e a culpa é sempre do outro. Sempre tem uma justificativa. Olha, me deu até medo agora. Tem muita gente que a gente conhece que tem esse tipo de comportamento, né? Aí, repara só, é... o... A prevalência de psicopatas na população geral, ela é mais ou menos estável no mundo todo, que é 1%, é uma em cada 100 pessoas. Eu diria que é bastante. Eu diria que é bastante. Mas... A pessoa não precisa ser psicopata para ser canalha, para ser mau caráter. E eu diria que tem muito mais mau caráter do que psicopata no mundo. E a gente tem que ter cuidado com esses também. E qual a diferença de narcisismo e psicopatia? Tem diferença? Tem. Tem. O que é... É a diferença entre uma pessoa que é fria e aquela pessoa que age como uma criança de dois anos. No seguinte sentido, a criança de dois anos, o centro de tudo é ela. Se a criança de dois anos não consegue o que quer, ela faz um escândalo, ela se perneia, grita, joga as coisas. A pessoa narcísica, personalidade narcísica, ela vai fazer mais ou menos isso. Tudo tem que girar em volta daquela pessoa. não é que a pessoa não tenha sentimentos, mas ela é o centro do próprio universo e tem que ser sempre. E quando não consegue essa atenção, esse reconhecimento que a pessoa acha que é devido, a pessoa faz um escândalo, entra em fúria. Agora, a psicopatia, ela vem do nascimento, você nasce assim ou é uma personalidade construída socialmente? Se você descobrir, ganha o Nobel. Ninguém sabe exatamente. A gente sabe que existem fatores sociais e familiares que podem pesar, mas tem também alterações no cérebro, em regiões do cérebro, principalmente córtex, órbito frontal, amídala e alguns outros circuitos que de fato parecem não funcionar normalmente. Ou seja, a parte do cérebro responsável pela empatia, seria isso? Pela empatia, pelo gerenciamento de emoções e de reações a emoções, pelo reconhecimento do medo ou do sofrimento do outro. Então, uma pessoa com personalidade antissocial, você mostra por exemplo, uma foto de uma criança muito triste, essa parte do cérebro não vai ter nenhuma alteração nos exames de imagem funcional que a gente usa para estudar essas coisas. mas se tem um estúdio um estudo que leva a crer que tem esse problema no cérebro, não dá então para garantir que a pessoa nasce assim? Não, não dá. Não dá porque a criança não nasce com o cérebro pronto. ele é formado inclusive nas próprias classificações e para efeito legal, a gente não pode dizer que uma pessoa é um psicopata até os 18 anos. Antes disso, o diagnóstico é transtorno desafiador de conduta. Pois é, essa questão do diagnóstico a partir dos 18 anos me parece ser algo ético, mas tem crianças que dão sinais de psicopatia, não dá? Porque tem crianças que são tão frias que mata bichinho, que joga o gato lá do prédio lá embaixo e faz isso com a maior naturalidade do mundo. isso não seria um traço de psicopatia? Só que tem várias dessas crianças que não vão crescer para ser psicopatas. Aí é que está. Então, vou lhe dar um exemplo. Você tem uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa criança tem uma impulsividade aumentada, tem grande dificuldade acadêmica, vai arranjar briga em tudo quanto é lugar e pode desenvolver um transtorno desafiador de conduta. Com uma série de pequenos delitos, com maltrato de animais, inclusive morte de animais. e de repente vai ter o seu TDAH tratado, pronto, acaba o transtorno desafiador de conduta, recebe ajuda. Já outras crianças apresentam essas mesmas características, então vão maltratar animais, vão cometer delitos, vão transgredir, vão mentir, vão provocar pequenos incêndios ou grandes e vão crescer para serem personalidades antissociais. Mas a gente não tem como prever quem é que vai persistir naquele comportamento, nesses traços, na idade adulta. A ideia não é simplesmente uma questão ética ou proteção à criança, é que a criança não está formada. Então, não dá para poder afirmar porque nem o cérebro dela está formado, seria isso, Existe uma flexibilidade, existe um campo para mudança ali. No adulto, esse campo para mudança é muito menor, ele existe, mas é bem menor. A criança que tem esse tipo de comportamento que a gente falou aqui, ela pode, se os pais prestam atenção nisso e percebem que essa criança tem esse tipo de comportamento, a educação, a forma como os pais vão conduzir a educação dessa criança pode fazer com que essa criança tenha um outro tipo de comportamento na fase adolescência, na fase adulta? Isso vai depender imensamente da criança do caso, porque você tem vários motivos pelos quais a criança pode ter esse tipo de comportamento. Você pode ter uma criança psicótica, uma criança bipolar, uma criança com TDAH, você pode ter um problema familiar grave ou você pode ter um transtorno de personalidade aí em desenvolvimento. Pode. aí quem vai poder dizer é o profissional psiquiatra de infância e adolescência, muitas vezes com auxílio do neuropsiquiatra, do psicopedagogo, enfim, de outros profissionais também em casos mais complexos, mas sempre do profissional e não dá para a gente generalizar de jeito maneira, verdadeira, sabe? Eu vou lhe contar uma historinha, é verdadeira, é de um senhor chamado Adrian Lina, ele tem 40 anos que ele estuda comportamento criminoso, que ele estuda comportamento violento, ele é um psicólogo e ele tem um livro muito conhecido chamado Anatomia da Violência, muito bom. Esse livro, ele logo nas páginas de início, ele tem umas imagens, então, a primeira imagem é cérebro de um psicopata assassino, segundo, cérebro de uma pessoa normal, terceiro, cérebro do autor, é igual ao do psicopata assassino. esse cara, ele começou, quando ninguém se interessava por isso, assim, era uma coisa absurda para todo mundo, e ele começou a estudar aquilo e, de repente, esse campo começou a se ampliar. E é interessante porque eu me lembro que eu vi esse professor num documentário da GNT, que ainda está no YouTube, chama Psychopath, né, psicopatas em inglês. e, quando eu vi ele falar, eu pensei comigo, esse cara é um psicopata, né, se você ouvir ele falar, eu acho que você vai entender, esse cara é um psicopata. Aí, depois, eu soube da história, porque ele começou a fazer estudos com EG, eletroencefalograma, e aí, quando surgiu a neuroimagem funcional, começou a fazer estudo com a neuroimagem funcional, e lá, por um motivo qualquer, ele precisou fazer uma tomografia ou ressonância do próprio cérebro. Quando ele olhou, era igual a dos psicopatas. Como assim? Aí, começou a perguntar para os colegas, você acha que eu sou psicopata? Diz, claro que você é. Lógico. Aí, ele foi perguntar para a mãe, mãe, você acha que eu sou um psicopata? Diz, eu sei que você é um psicopata desde menino. assim, ele é um dos raríssimos casos em que você tem um psicopata que conseguiu evoluir para ter uma vida produtiva, que normalmente não consegue. E aceitar essa condição, né? É. É, ele continua tendo características, mas ele sabe que tem, e ele tem um interesse maior nos estudos dele do que em ficar prejudicando os outros. Então, é um, mas ele é a exceção, tá? Não é a regra. Ele realmente é uma grande exceção. Mas o fato, assim, o que que a mãe fez que ele cresceu melhor que a maioria, eu não sei dizer. e também não sei se daria certo para outros. Agora, é, esse exemplo que você trouxe aí, é bom para a gente pensar, porque, assim, a gente tem a ideia, né? Quem é leigo tem a ideia de que o psicopata é o assassino em série, né? Porque a gente vê nos filmes, nos documentários, e aí, as pessoas leigas, a ideia que se tem é essa. E não é isso, né? Existem vários níveis de pessoas psicopatas que não matam ninguém nem nunca vão matar ninguém, né? Embora possam. Mas acho que poder matar, acho que qualquer pessoa pode, né? Qualquer pessoa pode matar. Esses, se matarem, não vão ter culpa. Essa é a diferença. Tá? Mas, a maioria dos psicopatas não mata. Agora, vai dar rasteira no colega de trabalho. vai fraudar, vai ter inúmeros relacionamentos e passa de um para outro. Então, é aquele cara, por exemplo, que está com a namorada, diz, poxa, eu estou sem dinheiro, me ajuda aí a comprar moto. Ah, me ajuda a comprar não sei o quê. Aí, a namorada não tem dinheiro, ele some. Vai procurar outro. São os estrelionatários, né? São os estrelionatários. São os chefes abusadores, né? Pois é. Ou os colegas que dão rasteira no colega porque quer aquele determinado cargo. Tem o chefe abusador. E, na verdade, eles vão procurar posições de poder em geral, né? Porque a pessoa em posição de poder vai conseguir melhor o que quer. Então, falando em posição de poder, existem profissões que são mais propensas, que interessam mais os psicopatas? Ou seja, que tem o maior número de psicopatas nessas profissões? Qualquer posição de poder. Então, você pense, tá? Políticos, e não vamos discutir quem é, quem não é, porque sem exame não se dá diagnóstico, mas é uma posição de altíssimo poder. Policiais, médicos, educadores. Educadores também? Religiosos. Qualquer posição de poder. Sim, você pense num professor com as crianças. É, uma relação de poder. Isso é uma coisa que coloca, é muito perigoso a gente ficar paranoico com isso, porque lembra o que aconteceu com aquela escola base? Que você teve uma acusação que era completamente infundada e arruinou a vida daquelas pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas é fato, tá? O que se deve ter cuidado é sair apontando o dedo e fazendo o diagnóstico sem exame, sem ser qualificado, né? De se arvorar em júri, juiz, executor, né? Essas coisas não são traços muito bacanas de personalidade, não é não? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que ficar é atento, né? E se a gente sente que tem, que as pessoas têm esse tipo de comportamento, a melhor coisa é se afastar, cair fora, né? E ou, se tiver prova, chamar a polícia. Ah, claro, se a pessoa cometeu alguma coisa, algum... É, porque você não vai prender uma pessoa, acusar, porque ela é assim ou assado. Você vai fazer isso se a pessoa cometer um crime. E se você tem prova? É, mas eu digo assim, independente do crime, óbvio, né? Que o crime tem mais que procurar a polícia, procurar as autoridades, mas, às vezes, a gente tem convívio com pessoas, relacionamentos amorosos e tal, e você percebe que essa pessoa tem um comportamento que encaixa dentro disso que a gente está falando aqui. Então, a melhor coisa é... Sai fora. Sai fora, né? Que nem sempre é uma coisa muito fácil. É difícil sair desse tipo de relação? Porque essa pessoa... Se a pessoa está muito enredada, pode ter muita dificuldade em enxergar quem é essa pessoa. Entendi. realmente... E mulheres abusadas, que essas eu conheço bastante, tem muita dificuldade. Porque ele vai me perseguir, porque ele é muito poderoso, porque ele vai me matar, porque eu não vou conseguir fazer nada sem ele. Coisas desse tipo mesmo. também é porque essa própria pessoa já faz isso, já diz isso o tempo todo para essa pessoa, né? Se você me largar, você não vai conseguir sobreviver, porque você é isso. você não é nada sem mim. Nem todo abusador vai ser um psicopata, mas muitos são. Maravilha. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente. É, são pessoas que estão continuamente causando problemas para os outros pelo próprio interesse. só pense em si. O outro é um meio de conseguir o que ele quer.